Música Fala ai malahour, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu Dessa vez pessoal eu estou trazendo para vocês mais uma gameplay aleatória de Shopping Park 2 Caso vocês não tenha assistido o ultimo vídeo de Shopping Park 2, tem ai no canal o vídeo Foi um vídeo legal, quem não assistiu, espero que vocês assistam ai Eu tentei dar o máximo nesse vídeo Eu espero que vocês gostem, calma ai, o som está um pouquinho tanto que alto Mas bom, no ultimo vídeo a gente começou a construir o Shopping, começou a mexer nesses negócios E eu tentei me dedicar ao máximo nesse jogo, eu ainda perguntei para vocês Se vocês queriam que eu fizesse uma série disso Teve gente que gostou, teve gente que não gostou Aliás, teve bastante gente que gostou E eu resolvi trazer de volta por causa que hoje eu estava sem criatividade de gameplay aleatório Como de costume nas quartas-feiras, gameplays aleatórios E o que deveria ser? Vlogs Mas por enquanto não vai ter vlog por causa que eu estou sem celular Eu não tenho câmera Aliás, eu até tenho, só que é muito horrível a qualidade dela A web também do meu notebook está estragada Enfim, não dá Ou seja, eu vou trazer os vlogs daqui mais uns tempos Não vai demorar muito Assim que eu conseguir comprar uma camerazinha mais em conta Por um preço bem em conta Vocês vão ter vlogs sempre Vou tentar fazer assim Nos dias que tem vídeos, por exemplo, segunda, quarta e sexta Vai ter um terceiro vídeo que vai ser o vlog Ou seja, vai ser mais dinâmico assim Três vídeos nesse período Três vídeos na segunda, três vídeos na quarta e três vídeos na sexta Vai ficar um pouco incômodo assim por se dizer Que vai encher demais os horários de vídeo Mas não sei se vai ficar bastante legal Vou tentar dar o máximo pelo canal Eu quero ver esse canal crescendo Quero ver cada dia mais gente nova entrando Gente nova interagindo com o canal É isso que eu quero E bom, o que a gente precisa colocar aqui? A gente precisa colocar novos estabelecimentos Deixa eu ver Não, vamos colocar uma livraria Isso geralmente o público gosta Bom, o que eu queria dizer Era isso Eu vou investir ao máximo no canal Pelo mais que seja assim Um tanto que difícil Dar conta de viver e de cuidar do canal Mas eu não acho assim tão difícil É assim Fácil Mas que eu não saber conciliar a minha vida Apenas isso Meu Deus Pega, pega, pega Pega, pega Pã esses policiais são uns mole Mas bom, era isso Eu queria dizer Vamos continuar aqui com o gameplay E na gameplay anterior Eu tinha um choveu de ladrão aqui Vocês assistiram Quem assistiu aí Vai ver que deu bastante ladrão No jogo Eu acredito que eles serão da quadrilha da dona Dilma Eita pegou Já acabou o expediente Então deixa quieto depois eu falo, zoeira, não pegue mal esse negócio da quadrilha da dona Dilma, se eu tivesse falando daqui engasgado, é por causa que eu tô meio com sono, eu tô com um pouco de sede, calma de costura nos vídeos, eu não sei o que acontece na boca franca, eu sei que ele fica falando, 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 tanto que eu tenho esse hábito de falar sozinho, eu acredito que tenha mais alguém aí que fale sozinho, eu acho que eu não sou um dos únicos, parece um louco, sou irado, que fala sozinho, eu costumo falar sozinho às vezes quando eu tô gravando, minha mãe acha que eu tô louco, tô falando sozinho, mas é normal, aí ela vem aqui, ela pergunta, gurista, você tá louco? Aí eu falo, não, eu tô gravando, eu sou meio louco mesmo, mas assim, eu não sou psicopata, a ponto assim de que ele matar um inscrito, porque ele comentou, não é, eu gosto de comentário sim, eu gosto de dicas construtivas, principalmente, quem sabe dar dicas construtivas, eu aceito muitas, já quem se dá uma de babacão, sendo chato, falando mal, aí não, eu não aguento, eu não sou obrigado, o cara ouve merda, tô não fazer mais, é assim, aguente, eu tô falando um monte de merda aqui, enquanto o bebê já tá jogando, mas eu tô jogando bem, bom pessoal, também o que eu queria dizer, é que no vídeo passado, teve um feedback bom, que eu gostei dos vídeos passados, não do shopping park, mas do, dos vídeos de DCM2 e DCM3, que eu tentei fazer assim, um vídeo assim mais explicativo em DCM3 e um vídeo assim mais dinâmico em DCM2, eu vi que teve gente que gostou, obrigado pra quem assistiu, obrigado pra quem deixou o like nos vídeos, muito obrigado mesmo, o apoio de vocês nos motiva cada dia mais a trazer vídeos pra vocês, bom, eita, perdão, eu tô falando aí embaixo, assine pra crosta que tá de noite, como eu já falei, eita, a gente tá em prejuízo, mas vamos ver o que mais lucrou, o que mais lucrou, o que mais lucrou foi a hamburgueria, e uma coisa que eu esqueci de comentar no vídeo passado, uma hamburgueria na Índia, sendo que indiano não come carne, gente, como assim, tipo, que sem sentido, uma hamburgueria na Índia, que, é, vamos ver qual, que talvez pode ser outro tipo de carne, é, carne de soja, por exemplo, nossa, fugir totalmente do assunto, ah, mas mesmo assim, já debo falar um pouco de merda, e agora vai amanhecer, já vai chegar o pessoal, já vai chegar os outros povos dali, acho que eu vou colocar um troço desse, ou não, não, por enquanto não, deixa eu ver o que é isso, ah, isso aqui é um banco, até tinha esquecido o que que era, vamos ver esses testes, dá pra supermercado, super sapato, super faxineiro, uma super faxina, sacola, sacola, roupa de shopping, é isso, sacola, ó, sacola roupa de compras, estacionamento, dá pra gente comprar, eee, compramos, mas ainda não estamos com dinheiro, pra poder colocar estacionamento, masared, minha fino ai, eissant eativei foco,łumoga jesus amado, o pessoal que é, são os que gastam aqui com os, eee, meu이에요, estou morre em sono, eee, göst Insurance do assim por um tempo até que eu consiga conciliar algumas coisas aqui em casa para eu poder gravar durante o dia para ficar melhor e para que eu não tenha que ficar com sono para quem ainda gravar à noite para mim isso é horrível literalmente horrível vamos ver o pessoal está gastando bastante e gasta mesmo pessoal pode gastar eu não digo não e pessoal que acompanha aí o canal que assiste todos os vídeos e tá assistindo esse vou falar para vocês negócio sexta-feira vai ter três vídeos é bastante é mas é por causa também que eu vou ter que eu vou ter que gravar eu costumo gravar assim eu gravo no dia que saiu o vídeo para poder dar o próximo vídeo por exemplo assim tem vídeo da quarta ou seja assim em segunda eu gravo para a quarta na da quarta grava para a sexta na sexta eu gravo para a segunda só que nessa quarta eu vou ter que gravar cinco vídeos que vai ser o da segunda e o da sexta na sexta não dá a sexta que vem mas o outro da sexta o carinha que chegou nível 3 bom vai ser meio que corrido para mim eu vou ter que gravar toda noite eu vou ver se eu consigo gravar no que está tarde vai ficar uns barulhinhos se eu não me engano o vídeo que eu gravei a tarde foi um foi um vídeo só eu acho foi decimis não foi dois foi decimis 2 e decimis 1 na época que eu vou fazer decimis 1 do Stuart já tem um beijinho e foram bons tempos do Stuart talvez seja spoiler de uma nova nova série de decimis 1 não sabemos mas bom pessoal eu posso dizer para vocês que eu vou procurar evoluir ao máximo canal eu sei que tem gente que adora o canal tem gente que ama mesmo o canal tá gostando e aí tinha dislike por causa dessa porcaria dessa farmácia mas é isso e realmente tem tem quem me ajude também a divulgar o canal eu tenho amigos também que são inscritos e se eu gosto eu tô sendo assim não tô sendo por algum sentido assim é mentira por causa que eu tô com a garganta meio trancada mesmo desculpa pessoal enfim eu espero que vocês tenham gostado também dessa game play de hoje realmente eu tô meio gripado bom esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado se gostaram deixa um like favorito no vídeo se gostaram de verdade compartilhe suas redes sociais compartilhe com a família com os amigos com quem você tiver de contato com a tia com o avô com a namorada namorado que vocês tiverem pode compartilhar aí eu não fico bravo quanto mais vocês me ajudarem eu vou ficar grato pelo apoio de vocês se vocês quiserem assim que eu mande abraço nos próximos vídeos comente aí ou então deixem sugestões para os próximos vídeos para as próximas gameplays aleatórias principalmente o que vocês querem assistir de gameplay aleatória avisa aí para mim fala aí nos comentários que eu posso tentar trazer conforme for o tipo de jogo se for muito pesado nem vai dar por causa que meu notebook não aguenta ele é horrível e eu vou deixar mais pra frente assim que conseguir um computador melhor e tal enfim esse essa foi a game play de hoje realmente espero que tenham gostado deixe o like favorito no vídeo compartilhe nas redes sociais acompanhe o canal se não é inscrito se inscreve aí para receber os últimos vídeos em primeira mão e esse foi o vídeo de hoje até o próximo vídeo falou mal hauers E aí Obrigado.